A comissão que analisa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018 avaliou as 24 emendas apresentadas à proposta na última terça-feira. Os parlamentares foram favoráveis à emenda apresentada pela mesa da Câmara que fixa em 4,5% o valor de repasse do duodécimo, parcela do orçamento destinada à casa. As outras 23 emendas de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, tiveram parecer contrário. Uma das emendas é referente a garantir que a mulher tenha um papel político importante, de acordo com a Pasto. Então, o que ela falou é referente à Secretaria de Assuntos Difusos. A Secretaria de Assuntos Difusos trata das mulheres, coordenadoria da mulher, então ela já garante política para as mulheres. Então, é uma dessas. Política para os negros, para LGBT, política para as minorias, enfim. Ela foi destrinchando emenda por emenda, só que essas emendas já fazem parte do projeto do governo, também já fazem parte de uma secretaria. Então, sem a justificativa e indo ao encontro do que o projeto do governo já prevê, então não tem por que dar o parecer favorável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto